Olá pessoal, eu sou a Fernanda Cabral, sou bióloga marinha e colaboradora do Instituto Bióicos. Nesse vídeo vocês vão acompanhar mais uma visita aos museus de história natural pelo mundo, feitas pelo professor doutor Douglas Peyrot, que é diretor e biólogo marinho do Instituto. Dessa vez a nossa visita é na França. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, é só clicar no quadro no final desse vídeo. Mas se você quiser saber mais sobre o material biológico de Lamarck e muitos outros exemplares, acompanhe a nossa visita ao Museu Nacional de História Natural de Paris. Esse conteúdo tem o apoio de nossos patrocinadores. A Bióicos, cursos de biologia marinha, a Fandive, Descubra o Oceano em Você, Canudo, produtos sustentáveis, Big Blue Ocean Cleanup e a Bióicos Divers, cursos de mergulho. Confira os links na descrição. A cidade de Paris não só abriga um cenário romântico, mas também histórico. É no Jardim das Plantas, onde está localizado o Museu Nacional de História Natural, fundado em 1793, que é responsável por conservar coleções científicas, pela produção de pesquisa e pela divulgação do conhecimento. Na verdade, o lugar é um complexo museológico constituído por várias galerias, que abrigam diferentes exposições. Nesse vídeo, nós vamos conhecer a Grande Galeria de Evolução, inaugurada em 1889. Essa exposição permanente abriga uma imensa coleção voltada à evolução das espécies, diversidade e status de conservação, com 7 mil espécies em exposição. A galeria é dividida em níveis. No nível 1, está exposta a diversidade de espécies marinhas e terrestres. Os animais taxidermizados nos levam a uma jornada histórica, que vai desde a origem da vida nos mares até simulações de ecossistemas inteiros, com destaque para cada organismo dentro de toda a biodiversidade marinha. Dá até para ter dimensão do tamanho real de uma baleia franca com esse esqueleto exposto. E um pouco mais à frente, o destaque vai para a diversidade de espécies terrestres de todo o planeta. Aqui estão expostos ursos polares, morsas, focas, girafas e elefantes. Mas o grande destaque é a grande procissão de diversas espécies de animais africanos, dispostos como se caminhassem lado a lado. Já o nível 2, ilustra o impacto do homem sobre o meio ambiente e sobre a evolução da vida, mostrando as evoluções das paisagens e os parâmetros de poluição. Além de expor espécies raras e extintas, como o pássaro dodô. E, como uma reviravolta, o último nível da grande galeria, que é o nível 3, representa a evolução da vida e os seus mecanismos de mudança. Além da exposição de exemplares e de documentos, o museu nos permite contemplar os estudos de Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, em uma de suas primeiras edições, que está exposta em uma vitrine. Além de podermos visualizar os espécimes de tentilhões estudados por ele nas Ilhas Galápagos, que o ajudaram a desenvolver a teoria da seleção natural. E chegamos ao fim de mais uma visita a museus pelo mundo. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. E se você quiser saber mais sobre os trabalhos do Instituto Bioicos, é só acessar o site, bioicos.org.br. Até a próxima!